A chuva vem Não podemos impedir Um belo horizonte Vindo de longe A chuva vem Trazendo a glória de Deus A chuva vem Eu já posso sentir A chuva vem Trazendo o avivamento aqui Anjos não virão, não Em toda criação A chuva vem Inundar nossa nação Sobe o firmamento O céu se abrirá Do teu trono santo Toda a terra reinará Com domínio e glória Força e poder Nada é impossível Fogo vai de a frente Torpetas a soar Tudo está mudando A chuva aqui está Os anjos reunidos Para celebrar Tudo é possível 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 Tudo, tudo é possível Tudo, tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível A chuva vem Eu já posso sentir A chuva vem E traz o avivamento aqui Eu já posso sentir Olhos não virão Glória 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 Força e poder Nada é impossível É tudo, tudo é possível É tudo, tudo é possível 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 Sim Tudo é possível É possível Oh, yeah Oh, yeah Vá chover, vá chover Sobre toda a terra Vá chover, vá chover Vá chover, vá chover Sobre toda a terra Vá chover Vá chover Vá chover Sobre toda a terra Vá chover Vá chover Vá chover Sobre toda a terra Vá chover E com o firmamento o céu se abrirá O teu trono santo Toda a terra reinará Com domínio e glória Força e poder Nada é impossível Eu vou com o pai à frente Comendas a soar Tudo está mudando A chuva que está Os anjos reunidos Para celebrar Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível, sim Tudo é possível Tudo é possível Tudo é possível